Oh glória a Deus, a paz do Senhor, meus queridos irmãos. Lembrando os irmãos que a oração da meia-noite foi uma grande bênção. Se talvez você não assistiu a oração da meia-noite, convido você a assistir, tá bom? Assista, receba aquela oração que foi forte, foi uma oração poderosa por quebra de trabalho, de macumbaria, feitiçaria, magia negra. Eu convido você a participar. Ah, onde eu perdi a hora, missionário? Eu dormi, não tem problema, assista gravado. Deus vai te honrar poderosamente, tá bom? Então volte lá, a meia-noite, foi de ontem pra hoje, a meia-noite, 23h45, a oração da meia-noite. Deus vai fazer milagres na tua vida. Olha o que diz essa palavra, já entra dando o seu like, já entra dando o seu glória a Deus, viu? Já entra dando o seu glória a Deus, já vai nos comentários colocando o seu pedido de oração. Olha o que diz no livro de São Marcos, capítulo 5. O versículo 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram, a tua filha está morta, por que enfadas mais o mestre? Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga, não temas, crê somente. Irmãos, a gente acreditar, a gente confiar que vai ter solução de uma situação quando a gente olha pra situação e vê ela fácil. É muito tranquilo a gente crê desta forma, não, não está fácil, vai ser resolvido, eu creio que vai ser resolvido. Agora, diante de uma situação que aos olhos de muito não tem o que fazer, é difícil, na maioria das vezes, a gente crê, a gente confiar. Essa palavra aqui, ó, está dizendo que um pai estava esperando de Jesus a resposta pra Jesus ir curar a filha dele, que a filha dele estava agonizando. Jesus ainda permaneceu ainda pregando pra muitas pessoas, inclusive pra mulher do fluxo de sangue. Até que chegou pessoas lá de onde ele estava, da casa desse chefe da sinagoga, e disse, olha, não incomodes mais o mestre. Sua filha já morreu. Que notícia triste, irmãos. Eu acredito que sendo eu ou você, jogaria tudo pra cima e saia correndo, desesperado. Não, Jesus, agora não precisa fazer mais nada, não. Mas a Bíblia vai dizer, sabe, irmãos, que Jesus olhou pra aquele homem e disse, não temas, crê somente. E aquele pai, diante de saber que uma filha estava morta numa cama, ele ainda permaneceu ao lado de Jesus. Quantas pessoas têm roubar, tentado roubar a tua fé? Olhando pra tua situação, ao invés de te ajudar, tem tentado dizer pra você, olha, não tem jeito pro teu marido. Olha, desculpa, não tem jeito pro teu filho. Pra tua situação não tem mais o que fazer. Quantas pessoas, irmãos? Porque hoje, irmãos, a gente vive num tempo. Estamos vivendo tempos difíceis. É mais fácil uma pessoa tentar te acabar de jogar no buraco do que tirar você de lá. É mais fácil uma pessoa te tirar a tua fé do que renovar a tua esperança e dizer, não vai dar certo. Você vai conseguir. Irmãos, nós temos que ser transmissores de paz. Você tá entendendo? O que que é isso? Transmitir paz. Mesmo você ver uma pessoa numa situação difícil, ainda que aos teus olhos, aquela situação tá difícil, você precisa aprender a chegar nela. E dar esperança pra ela, olha, você vai conseguir. Deus vai agir nessa situação. Deus pode mudar essa situação, ainda que pra você. Tá difícil o missionário ali, não tem mais o que fazer. Mas você precisa transmitir paz. Você precisa transmitir fé pra essas pessoas. Porque aqui, ó, ó, chegou nele e falou, Jairo, ó, é o seguinte, não incomoda-os o mestre mais não. Deixa o mestre aí, porque acabou. A tua filha morreu. Irmãos, mesmo assim, diante desta notícia triste, aquele pai preferiu ficar nos pés de Jesus. Preferiu confiar em Jesus. E ficou do lado de Jesus até Jesus ir na casa dele. E a Bíblia vai dizer que quando Jesus terminou tudo, foi pra casa de Jairo. Olha só, irmãos. Irmãos, às vezes a gente se desespera, a gente quer o milagre na hora, mas Jesus só vai fazer o milagre na tua vida no tempo dele, minha irmã. Viu? Mas pra isso, você precisa ficar nos pés de Jesus, como Jairo ficou. Jairo poderia desesperar, sair correndo, dizer, Jesus, poxa, quando eu vim aqui a primeira vez, Jesus, minha filha tava doente. Dava pro senhor ter ido lá, mas não. Quando ele ouviu aquela palavra, aquela notícia que não tinha mais o que fazer, ele preferiu dar crédito no que Jesus disse. Jairo, não temas, crê somente. Ele permaneceu do lado de Jesus. Diante dessa situação, minha irmã. Diante dessa notícia triste. Permaneça ao lado de Jesus. Porque ele te garante a vitória. Ele pode mudar essa situação que pra você não tem mais o que fazer. Ele pode mudar essa situação que aos teus olhos é o fim. Talvez o teu marido até foi embora de casa já. Já levou tudo, missionária. Calma, ainda não é o fim. Permaneça nos pés do senhor. Porque Deus pode reverter esta maldição imbenção pra tua vida, como fez com Jairo. Quando chegou no tempo de Jesus. Jesus disse, vamos pra tua casa, Jairo. Sabe, irmãos, naquela época, era acostumado pagar pessoas pra chorar nos velórios. E quando Jesus chegou na casa de Jairo, os planteadores já estavam lá. Aquele chororô, meu irmão. Jesus disse, não chore, não se desespere, a menina está dormindo. Quando Jesus disse essa palavra, todo mundo começou a zombar de Jesus. Oh, a menina está dormindo. Como pode dizer que a menina está dormindo? Jesus entrou. Jesus, três discípulos, o pai e a mãe da criança no quarto, fechou a porta. E lá dentro, Jesus disse, menina, a ti eu te digo, levanta-te. Pegou a menina e disse, dá o que comer a ela. E a menina ressuscitou. Sabe, minha irmã? Jesus tem o tempo pra chegar na tua vida. E o tempo de Deus não vai passar, adiantar e nem atrasar. Quando for o tempo do teu milagre, Jesus vai chegar e entregar o teu milagre. Por pior que esteja a tua situação. Esta palavra aqui é pra renovar a tua fé. Esta palavra aqui é pra te levantar. Esta palavra aqui é pra dizer, tem jeito sim pra tua situação. Ainda que muitos tenham chego até você, como chegou em Jairo e disse, olha, não adianta mais se orar. Não tem mais condições de ser mudada essa situação. Tem sim. Não temas crer sua mente. Foi o que Jesus disse pra Jairo. Jairo se apegou naquilo que Jesus disse. Ei, hoje Jesus tá mandando dizer pra você, tem jeito pra tua situação sim. Essa situação que aparentemente não tem mais o que fazer, pra Jesus tem o que fazer sim. Hoje ele manda dizer pra você, aquieta teu coração. Não temas. Crê sua mente. Essa situação vai ser mudada. Por pior que ela esteja. Eu vou transformar este cenário, diz o Senhor hoje. Então vai descansando e confiando. Eu tô aqui pra transmitir fé pro teu coração. Eu tô aqui pra dizer, minha irmã, levanta a cabeça. Teu filho vai sair das drogas. Eu tô aqui pra dizer, ei mulher, teu marido vai voltar pra casa, você crê? Eu tô aqui pra dizer pra você, minha irmã, aquela que o médico já desenganou. Ei, Deus tem poder pra mudar essa sua situação. O que era pra ser morte vai ser vida. O que era uma enfermidade sem cura, Deus tem poder pra curar. Ei, eu tô aqui pra dizer pra você, a porta vai abrir. Eu quero ser, eu quero proclamar na tua vida fé. Eu quero renovar as tuas forças através da palavra de Deus e dizer, não desista. Não pare. Não deixe de crer. Independente da notícia ruim que você recebeu. Continue nos pés de Jesus. Não temas. Crê sua mente. Jesus é a única pessoa que pode mudar a tua situação, como mudou de Jairo. Porque Jairo escolheu ficar nos pés de Jesus. Jairo escolheu crer naquilo que Jesus disse. Receba esta palavra de vida pra você, minha irmã. Do jeito que você tá, você não vai ficar. Tem jeito pra tua enfermidade. Ainda que o juiz disse, essa causa já é perdida. Calma. Jesus é o teu advogado. Descansa seu coração. Em nome de Jesus. Receba esta palavra de fé. De autoridade. Sobre a tua vida, neste início de tarde. Em nome de Jesus. Pai querido, Pai de amor. Eu tô aqui diante desta notícia, Senhor. Talvez essa pessoa esteja vivendo uma tragédia na vida dela. Notícia ruim. A porta fechou. A cura não vem. Marido foi embora. O filho tá nas drogas. Ai, Senhor, é só notícia ruim. Mas eu quero dar uma notícia boa. Deus vai transformar tudo o que é pra ser destrutivo na sua vida. Em bênção. Em vitória. Em vida. Em nome de Jesus. Vai levantando a tua cabeça. Não temas. Crê somente. Assim como Jesus falou pra Jairo. Hoje eu sou usada por Deus como boca de Deus. Pra dizer pra você. Não temas diante dessa situação. Deus já tá no controle dela. Vai ter mudança, sim. Ainda que o cenário é de morte. Ainda que o cenário é de fim. Ei, tem recomeço pra tua vida, diz o Senhor hoje. Entra com a tua providência nesta casa. Entra com a tua providência na vida desta pessoa que parou pra ouvir esta palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Restaura a fé. Restaura as forças. Levanta aquela que tá caída. Vai fortalecendo pelo teu poder, ó Pai, a vida desta pessoa. Eu oro pelo irmão Luciano. Vai fortalecendo a fé dele. Vai renovando as forças. Quebrando todo o laço do diabo na autoridade do teu nome. Obrigado por tudo que o Senhor fez, faz. E vai fazer na vida desta pessoa que tá recebendo esta palavra neste momento. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, viu minha irmã? A vitória é tua. Não importa a tragédia que você esteja vivendo. Hoje Jesus manda dizer, não temas. Crê somente. Não saia sem dar o seu like. Não saia sem ir nos comentários. Não saia sem compartilhar essa live, irmãos. Ajude o canal da Live da Fé. Missionária, eu queria me tornar membro. É muito fácil. Entra no nosso canal do YouTube. Tem um botãozinho ao lado de se inscrever. Seja membro. Você precisa de um cartão de crédito e sete reais. Você vai se tornar um apoiador da obra de Deus. Fique na paz do Senhor. Deus abençoe grandemente a vida de todos. Jesus abençoe grandemente a vida. 에